Tudo bem, tudo bom? Tô consumindo essa fita já faz miliano e não consigo mais para não Juntei com os loucos da batalha, quem deu falha agora tá comendo na minha mão Freestyle no estilo de tudo que é tipo que você quiser, segue no dialeto Vários MC na vida é comprado e poucos MC na vida é completo O meu compromisso é sempre ajudar os leque, trepar no trap e renascer no boom rap Da rec na tep, sope não, não fere, não liga pros verme porque tu derreta Trap, trap, boom rap, trap, trap, boom rap, boom rap, trap, boom rap, trap, boom rap, trap Ligão, encaixa, começa, Creópatra, Emanoel finaliza, energia pros wheelhos Vem, 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 vem Pou, 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 pou Você já tem posição que vai pegar? É a batalha do Galo invadiu na cena Tudo que vai e volta É a batalha do galo Imagina a cena Tudo que vai e volta É a batalha do galo Desses dois aqui eu tenho dó Você vai ter que assumir o B.O. Porque na verdade você é um bosta Vê se não corre não Porque se você corre morre aqui de costa Eu vou assumir o B.O. porque você é o Zé Mané Não conto com a dó Eu parceiro conto com a fé Então pode falar que vou encaixando Falo que o D.O. é bosta Mas não chega aqui peitando Na sua boca minha pensão pequena te move montanha Então eu gosto mais de maconha Do que eu gosto de lasanha Cê sabe que você só apanha Demorou irmão você não representou Cê gosta de maconha achou que ninguém perguntou Só que no caso mano olha só pra refletir Ninguém perguntou da maconha E muito menos tem MC Que bosta que cê mandou Por isso mano que aqui ninguém se importou Tá ligado velho que aqui falo pro C Eu vou perguntar de novo menor Você quer correr? Cê fala que o D.O. é bosta Aqui nós vai dar o suor Cê fala que ele é bosta então faz melhor Tá ligado meu mano É que cê não tá fazendo Não tá se envolvendo Parceiro aqui seu sol tá se merecendo Faz melhor que a sua fé Aqui é liberdade de expressão Então eu falo o que eu quiser Parceiro agora que não tem super herói Não vou dar o suor que vai calar minha voz Eu pergunto mano se eu quero correr você morre Eu não quero correr só quero fazer o meu corre No caso do meu mano só dá pra entender Pelo jeito caso eu acho que o Mike não gosta do C Cê é louro hein mano Vou com a votação aqui Entendeu? 1 a 0 Cássio Rigão terminou começar Ó no galo o DJ DJ Goró Invadindo a cena Solta a noite Cicão foi tão bom Vem 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 Essa é a história de um anão que deixa babá Essa é a história de um anão que deixa babá Cá não deixa babá Ei, 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 ah, ah, ah Ei, 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 ei Seu Mike tá falhando e você não é independente Seu Mike tá falhando mas falhando igual sua mente No caso amigo vai ver no universo improvisado Hoje eu vou deixar esses dois MC falhado Toma sua boca que a facção nunca faz perigo O Mike pode falhar e isso não acontece comigo Aqui a ideia é muito louca Não acontece que eu chego desenvolvendo Não acontece mesmo parceiro Todo mundo tá aqui vendo e escutando O Mike até que tá falhando Porque nós ideia você só tá buscando Pode pá, pode pá, pode pá Mas aqui parceiro eu não entro em detalhe O Mike tá falhando O Mike está off O Mike está off E hoje fica offline Fica offline Mano, cê deu falha O Mike tá offline Igual você na batalha Então cê cala a boca, mano Você só vacila No caso do meu amigo Você é MC Mochila O beat é de um sabota Porque o resto é compromisso Preciso do microfone Eu faço muito mais que nisso E não é capela Isso deu pra ver Por isso parceiro Eu vou chegando Proceder Cê tá ligado Fá Enquimou na capela Isso até veja É capela Mas não, não Cala a igreja Pode pá, pode pá Mas agora mano Eu vou se pisossiar Mas aqui parceiro Sem detalhe porra Errei a palavra Mas valeu esse pistale Cê quer me fazer micropone Mano, cê pode crer Nessa parada passa Agora eu vou pra responder Então cê cala a boca E a rima é a responsa Chama de rei da decorada Comprei o meu tag da super concha Eu nem rimava nessa época Como o seu tal trapassado O tempo agora muda o seu legado Parceiro, quem diria? De periferia Super concha é outro dia Aqui é outro dia É, tio Não enrola o fio hein mano Solta o fio Não estragar o micropone Aê Vamos pra votação Começou aqui Vamos aqui Quem acha que é Cleópatra E o Manuel foi mais criativo No segundo round E faz barulho Quem acha que o Cássio e o Igão Foi mais criativo No segundo round E faz barulho Cássio e o Igão Estão na grande final Salma de palma Pro Cleópatra E pro Manuel Tchau aí